Deus Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio Tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamaste E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que fado contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó E te exalto no meio do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento E acalto o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Quem nunca viveu um céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando, molhando em som Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra, não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar no seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Do nada, filho, eu faço tudo Do nada, filho, eu faço tudo Do nada, juro, eu faço tudo Do nada, eu faço tudo Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te fariam de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar, estou te renovando Pode chorar, estou te levantando Pode chorar, estou enxugando O teu pranto E em meus braços, filho, eu estou Te carregando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria que a história terminou Quem diria que a história terminou A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Segundos Teu milagre todos vão contemplar O efeito que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou Quem diz que a história terminou De um milagre de guerra Só pra dar vitória ao céu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O efeito que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Como imposto do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando trilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre é um milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida do trabalho Olha não precisa mais se preocupar Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Está chegando a hora Do fim dessa história A nossa trajetória será interrompida Por aquilo que foi dito pela boca de Deus Filho contra pai, nação contra nação O amor se esfriando, acabou a compaixão Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando O povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta a maranata A hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se perdeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando O povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada Já canta a maranata A hora vem Senhor Jesus Ele virá Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Ele virá As vezes Deus nos prova As vezes Deus nos aperta Nos coloca no deserto Sozinho sem afeto Para nos ensinar Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que chegou Foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como casa derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova Me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada Ficou a raiz Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado do papel vai sair Quem tentar ficar na frente vai ser derrotado Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que chegou Foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como casa derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada ficou a raiz Deus ao cheiro das águas fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado do papel vai sair Quem tenta ficar na frente vai ser derrotado Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Eu tenho um pai Que me ama por inteiro Que cuida de mim E me livra dos meus medos Que sempre me escuta e me atende Quando eu chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com ele E ele fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha com um olhar de amor E me responde Me diga quando foi que eu já te deixei só Me diga quando foi que eu já deixei de te responder Me diga quando foi que eu já deixei de falar Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na jornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo E sou contigo até o fim do mundo Oh, 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 oh Amém. Eu me ajoelho para conversar com Ele Porque é somente Ele que entende meu clamor Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas Mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor Entre nós dois não há ponte nem distância Pois a minha esperança me leva ao trono dEle sim E o meu viver longe das trevas e pecados Traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei, vencerei O infinito já não é intrafegável O universo inexplorável São pequenos pro meu Deus E sendo assim Minha oração vai ao seu trono A resposta é um sono Durmo bem nos braços seus Minha oração vai ao seu trono dEle Porque é senhora marcada Jesus para pra morar Jesus para pra me ouvir Ao lado dEle Sou curado Sou curado, sou lavado Fico tão maravilhado Fico tão maravilhado Sem vontade de sair Ajoelhado Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei Eu vencerei, vencerei Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis Eu vencerei, vencerei Vencerei, vencerei Eu vencerei, vencerei Música Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Percorre mais Ame mais Pegue mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Te exaltar É tempo de Надо Jesus Cristo condenado Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser Mandou fabricar os cravos Por o aço avilhado Pra as mãos do mestre ferido Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro Molde hoje o madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Os soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos O mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão me falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão me falar Eu que foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão E o meu perdão Pra ele eu dou Vai até quem fundiu os tragos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimeu Chamando o filho de Davi Em misericórdia de mim Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O céu se abriu O Espírito desceu E o céu se abriu Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de um som Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Que está neste lugar Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado Teu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Eu já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Saulo recebeu autoridade do palácio Para perseguir todos os cristãos Autoridade pra matar Massacrar, assassinar E acabar onde tivesse uma reunião E a soberba arrogância e prepotência Foi crescendo Pois em fato tinha ordem pra matar E um dia Ele soube que Damás Mas não tinha tudo e foi lá Para o culto acabar E lá vem saulo Todo soberbo Enfurecido Enfurecido Pra damasco Ele vai E no caminho O malus aparece A vista escurece E o valente cai Quem é Senhor Quem é Senhor Pergunta Saulo E Ele escuta No meio Da luz Eu sou aquele Que tu perseguis Eu sou o dono Da igreja Eu sou o Jesus Valente Só é valente Até o Jesus Os frentes Se apresentar a Ele Fica cego Dominado Cai no chão Ajoelhado E diz que o fraco Agora é Ele Não sei se aqui Neste lugar Alguém tentou se levantar Pra impedir a igreja Se é contra nós É um fiasco No caminho De damasco Jesus vence A peleja Jesus amarrar O valente O valente Agora é crente Vai vir pro meio Da gente Já começou a orar Quando Jesus Os crentes Se encontram Com o valente Grandes coisas Ele faz Tem o mistério Neste povo Não se atreva Nunca mais Somos geração Eleito O povo mais feliz Da terra Somos queridos do Pai Valente Só é valente Até o Jesus Os frentes Se apresentar a Ele Fica cego Dominado Cai no chão Ajoelhado E diz que o fraco Agora é Ele Não sei se aqui Neste lugar Alguém tentou se levantar Pra impedir a igreja Se é contra nós É um fiaço No caminho De damasco Jesus vence A peleja Jesus amarrar O valente O valente Agora é crente Vai vir pro meio Da gente Já começou a orar Quando Jesus Os crentes Se encontram Com o valente Grandes coisas Ele faz Tem o mistério Neste povo Não se atreva Nunca mais Somos geração Eleito Povo mais feliz Da terra Somos queridos Do Pai Tem o mistério Neste povo Não se atreva Nunca mais Somos geração Eleito Povo mais feliz Da terra Somos queridos Do Pai Estamos revivendo Nos últimos dias Peste guerra Fome Morte Violência Todo dia O mundo está ficando Pior a cada dia Desprezam a verdade E aplaudem a mentira O que está acontecendo Com o nosso evangelho A cada dia Que se passa O caso fica É mais sério Hoje o que importa É posição Dinheiro e fama Precisamos despertar Logo, logo Mestre chama Enquanto isso Aqui na terra Cristãos são perseguidos São queimados Negolados Por falar o nome de Cristo Não dá pra aceitar Não dá pra aceitar Tanta imoralidade Muitos trentes Estão mortos Por pregarem a verdade Generalizam tudo Sempre acham que são certos E vivem criticando Cresce a cada dia A cada dia que se passa Para o céu Não somos daqui Estamos indo para o céu O que acontecer Vamos marchando Para o céu Pois aqui na terra O nosso alvo É o céu Mas existe aqui na terra Sete mil que não se dobra Não se vende Não se cala E outro Deus Nunca se dobra Podem vim Baal e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha Eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem Mais a igreja cresce A cada dia que se passa A igreja forte permanece Pois essa igreja é Firmada no Senhor Esperando o grande dia Que virá O nosso Salvador Podem perseguirem Podem referëm Vamos marchando Para o céu Podem criticar Vamos marchando Para o céu Tentam nos calar Vamos marchando Para o céu Podem até aprender Vamos marchando para o céu Podem apedrechar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Podem dizer que vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem aprender, vamos marchando para o céu Podem apedrechar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu Eu vou marchando para o céu Eu vou marchando para o céu Quando eu ouvi Aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Observei que Israel era temente Mas não tinha um valente Para lutar contra o filisteu Me aproximei e me ofereci Falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo, pois era pesada Peguei a funda e juntei cinco pedras Tomei coragem e avancei Então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou Ele me olhou, me mediu e zombou É esse o soldado que mandaram de valor Prometeu me matar e dar a minha carne aos corpos e me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor, o grande ele lutará por mim Em nome do Senhor, ninguém vai te tocar Em nome do Senhor, ninguém vai te deter Em nome do Senhor, ninguém vai te parar Em nome do Senhor, ninguém vai te vencer Em nome do Senhor, não vão te destruir Em nome do Senhor, o gigante vai cair Em nome do Senhor, vão ter que se humilhar Em nome do Senhor você vencerá Em nome do Senhor hoje será diferente A derrota de Golias já é eminente Em nome do Senhor o grande é quem perde E o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Você tem a Deus E o final é gigante caindo E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencedor Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Se eles tem a Deus Você tem a Deus Foi assim Todo dia a mesma cena repetia A beira do caminho Jericó já conhecia sua história Desde que era menino Bartimeu era um cego De nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário Em mim vivia Me indicando para sustentar a dor Que ele mesmo padecia Mas anunciaram Mas anunciaram Que Jesus Por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho alvoroço E ia saindo da cidade Era o mestre nazareno Que pregava o amor A cura e o amor A cura e a verdade A cura e a verdade Quando de repente Algo diferente Aconteceu Jesus 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 Filho de Davi O cego começou a aclamar Tenha compaixão de mim O cego insiste em clamar E a multidão refriendeu Não perturbe o mestre Bartimeu Mas Jesus ouviu E então mandou O chamar O que queres que eu te faça? Jesus perguntou Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus Com voz de amor Disse ao cego Bartimeu Vai A tua fé te curou Clame a ele Busque a ele Que ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Então clame Então clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Oh, oh, oh Clame Clame Lame a ele Que ele vai te ouvir Que ele vai te ouvir Que ele vai te ouvir A ditosa cidade A ditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse Se eu pudesse Eu iria Pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Cantaria Naquele Imenso coral Veria Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Os anos Ao rei Deve este meu pensamento Ser a realidade Pois Pra lá Voarei Veria ainda Todos os discípulos Que andaram Que andaram Por aqui Pregando A palavra Oh, oh, oh Oh, oh Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac e Jacó Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Orçanas ao rei Cada este meu pensamento Será realidade Pois Pra lá Voarei Ele enxugará dos seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem Já passou Aquele que estava sentado No trono disse Estou fazendo novas Todas as coisas Irmãos Se ficarmos Em comunhão Com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos Morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Cantaremos Naquele Imenso Coral Veremos Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Rosanas ao rei Teremos Somente Prazer E muita Alegria Para sempre Amém 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 Milagres vão acontecer O mundo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir aquele que crer Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer Quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nain O milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo De um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava Seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui Jesus se aproximava Ele compadeceu Ele parou o cortejo E disse a mãe não chores Teu coração eu vejo A tua alegria Vou restituir Pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora Jesus se aproximou E tocou no esquife Com poder ordenou Moço levante agora Moço levante agora E na autoridade O moço levantou Todos se maravilhavam E glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso rei dos reis O Deus de Israel Jesus disse em sua palavra Em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível Hoje Ele faz Glorifique e exalte ao nome dEle Que Ele hoje pode te curar Pois o dono do milagre aqui Em nosso meio está Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Praquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Praquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não, não duvide Creia Hoje é o dia Eu profetizo e canto 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 A vitória que vence o mundo é a nossa fé.